Olá, como vão vocês? Tudo bem? Você que chegou agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aí e dá o seu joinha pessoal. Ó, não esquecendo de ativar aquele sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. É dessa forma que o YouTube vai reconhecer que você gosta dos nossos vídeos e vai continuar enviando vídeos para você, tá bom? Então se inscreve no canal, ativa o sininho lá em todas lá para continuar recebendo nossos vídeos.